Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E vou dar uma olhadinha aqui, gente, com relação à semana, né, que tá disponível pra nossa alegria essa semana Lembrando que tem uns eventos terminando aqui, tá, você vem aqui e nos eventos, tá indo embora, né Quem quiser visitar lá um pouquinho, conhecer o shopping lá da KTVN Telecom, tem 5 horas Daqui 36 dias vai embora o Dia de Cão, dá pra você formar direitinho ali, vai na Nakaki, lá na terra, insetos Vai trocar por uns bibelôzinhos, uns glifos, vale a pena, tá, tem algumas armas também lá disponível, tá, então você tem aí 16 dias E também aproveitando aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no mercado da nossa nave Que vai vir aqui no, ó, destaque, Resiluência Prime Daqui 3 dias, hein, tá chegando Mesa Prime Limbo Prime de volta, tá, então aí vai embora o Heros e o Necros E você tem a Ember aqui disponível também, tá, mas você tem aqui, pra pegar ela, 87 dias Ela, Glaive Prime, tá, aproveita, né, tem quase 3 meses praticamente, né, então dá pra você formar Pra você trocar a Heros com isso, show A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar agora Essência de Aço, tá, a gente vai trocar isso aqui Com Tenshin, lá no Sindicato Neutro, aqui, ó, vem aqui na sua navezinha Sindicatos, aqui em cima diversos, ó, vamos trocar e falar com ele, show Lembrando que pra você ter esse farm da Essência de Aço, tem que liberar todos os planetas lá Faz um monte de jornada, tem 250 missões, é, eu sei, é trabalhoso, eu sei Mas faz parte do Warframe, lá, você tem que farmar tudo isso aí, pra poder ter acesso a ele E também, pra deixar as armas mais fortes Suas armas só vão ficar mais fortes mesmo Se você tiver isso aqui, ó, esses adaptadores, tá, beleza? Mas você tem pra trocar isso, precisa de Essência de Aço Ah, isso aqui eu uso pra pegar um Riven que eu acho meio chato de abrir Contra com preguiça, você usa um decodificador, tá, tem aqui bastante Toda semana eu compro um e, enfim, cala guardadinho Também tem curva, hein, gente 50 mil curvas, vale a pena, hein Vale a pena, cara, ó Porque são 55 Essência de Aço por 50 mil curva Interessante, tá, então aproveita aí Se você não estiver faltando, pegar isso aqui Show de bola Agora a gente faz o seguinte, vamos lá na terra A gente vai trocar nossos fragmentos de Riven Aqui a gente mata em bichos exímios Vem bastante, eu uso 30 por semana, quer ver? Isso aqui, ó, fragmentos de Riven Tá, a gente vai usar 30 deles só Eu tenho 6 mil Quem fez o elevador, né, pra poder farmar a Jade Cai bastante lá, acho que seria um lugar bacana pra você estar farmando isso aqui Quando você vai farmar a Jade aqui, ó Você vem em... Urano, né? Brutus, tá? Aqui cai muito fragmento de Riven Uma boa dica pra você estar farmando ele aqui Show? A gente vai vir na terra, a gente vai falar com o NPC aqui, ó Vigia de ferro Vou trocar 30 fragmentos de Rivens por Riven E também convidar você a participar de nossas lives, hein? Ontem não fiz live, hoje é domingo, né? Fui no churrasco Tomei uma cervejinha Descansei um pouco Então hoje a gente volta ao normal Normalmente nossa live é às 18 horas, 23 horas Sempre Warframe, certo? Dan, que horas você joga Warframe, esse horário? Se você me vê em outros jogos, tá? É antes desse horário E aí eu tô jogando aí Igual um louco Jogando Descendente, né? The First Descendente Antes do meio-dia Até às 18 horas Certo? Ó, vamos lá Conversar com o Paradino Vou pegar aqui, ó Trocar por um Riven aleatório, tá, gente? Pode ir em qualquer coisa aqui, tá? Então são 10 fragmentos de Rivens Veio um de Zal Agora vai vir outro Riven aqui Veio de Rifle Aproveito também aqui, ó Pego cuvas Aqui vem 35 mil cuvas Mas é baratinho, né? Comprei aqui E assim, simplesmente, volta aqui Show Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos ver com relação a Garra de Patos Quando você mata o Boss Duvery Se você matar no normal Que é esse aqui, ó Vem 15 Aqui, ó Tá? Opa, desculpa Se você matar no aço, vem 15 No normal, vem 10, tá? A gente usa isso aqui Pra tá comprando Lá em os dormitórios Pode vir aqui, ó Pode clicar Cria em dúvida aqui, ó Você tem aqui, ó Dormitórios, tá? Show Aqui embaixo Dormitórios Clica aqui A gente vai dar uma olhadinha lá O que tem interessante A gente gasta aí Em uma hora você pega 20 Uma hora pega 20 Ou 30 Se for no Pelo de Aço Mais ou menos Porque eu faço assim Eu fico farmando Alguns itens lá Minerando e tal E eu Em uma olhinha eu faço sozinho Isso aí Show? Olha lá Chegou aqui Interagir com ela E vamos ver Mercadorias E essa semana tem Oh, ia ver o bom Essa semana, hein Olha, olha só Reator Pode pegar um, hein Catalizador Olha É Você vai ter que fazer Aproveita essa semana aqui, cara Porque são 20 40 60 platina São 60 platina Assim, ó De bandeja, né Tu vê não Trabalhinho Ele gasta 20 Então se fizer no normal Você gasta Em uma horinha Você faz isso aqui Tá, faz duas missãozinhas lá Mata o boss duas vezes Você vem e troca aqui Show, hein Bacana O que mais temos aqui interessante? Só, né Polímero? Não, essas coisas não E arcante também não Foi bom Foi bom Show Agora é o seguinte, né Vamos dar uma olhadinha lá A gente vai ver os fragmentos de arconte Que são São Cristais Que deixam o seu personagem bem mais forte, viu Quer ver? Eu tenho algum instalado na minha Eu tô com a Jade Opa, Jade não Eu tô com a Wisp, né Deixa eu ver se eu tô com a Wisp aqui Ó, tá vendo aqui, ó Coloquei tudo de armadura nela, tá Não precisaria Mas dá pra brincar Show Como você coloca isso aqui Você vem aqui embaixo Deixa eu mostrar pra você Como que coloca, né Aqui, ó Você mandou realmente Você vem aqui, ó Fragmentos de arcontes Tá vendo? Tem bastante, tá vendo, ó Tem os normalzinhos, certo? Aqui a junção de Esse aqui verde Você junta Um Verde e verde Amarelo E azul da verde, certo? Amarelo com laranja Da Amarelo com vermelho da laranja E Laranja Com o nosso Azul Da violeta Cada um tem esse diferente, tá? Aí você tem que fazer isso aqui, ó No cantinho, ó Junta dois Então faz mais um Aí você pode fazer Informar de nital Show Aonde você fala isso aqui? Que aí começa a vir A coisa que fica bacaninha, né? Vou pôr navegação Direto aqui Então a gente tem aqui Toda semana tem disponível um Na caçadinha de arcontes Normalzinho Tá vendo aqui, ó Tem hoje um amarelinho E 50% O que acontece? Nas duas semanas passadas Eu não peguei Informar de nital Veio normal Então quanto mais É... Aí se eu fizesse a semana Fizesse a missãozinha Não vim O tal Que é o melhor É um questão melhorado Um frequente melhorado Semana que vem Ele vem com 60% E aí se eu não vim Vai com 80% Tá? Aonde você forma isso aqui? Vou formar um aqui Mas você vai ter que fazer o que? Liberar Sancton, tá? Precisa Porque tudo Até pra poder fazer O... O... De aço Então Essa parte Do jogo Do Warframe É onde Você tem que chegar Não tem que ter preguiça Não tem jeito Mesmo que você segura Foi na preguiça Mas não tem jeito Tá? A primeira coisa que você tem que saber É o seguinte Você pode vir aqui Né? Eita Eu pulei direto aqui Você pode vir aqui com ele Né? Temos aqui nosso Tagafim Tá? Célula Netra Você pode fazer 5 vezes a missão Tem a chance de vir, né? Um arcano lendário Ou Um adaptador Pra sua melizinha Pra boa arcano Ou o fragmento normal Ou o fragmento e tal Você pode fazer 5 vezes a missãozinha aqui Beleza? Mas você pode fazer 3 aqui Se você é forte Você pode fazer 3 missãozinha aqui E tentar A sorte aqui em cima Quer ver? Vou pular aqui Aqui, ó Tem aqui o nosso Ó Tá? Aqui tá pedindo o seguinte Isso aqui, gente Pra poder ter acesso Tá vendo aqui, ó Tem só 2 pontinhos, ó Tem 2 baúzinhos, certo? Se eu atender esses requisitos Que no meu caso, tá? Ele tá pedindo uma proteia Ou um gauss Ou uma prote... Ou... Olha Eu vou vim de proteia Com a celtra Eu tenho aqui Nossa, que a estuga é uma horrível, cara Eita Ai, ai E se eu vou vim com a... Cian Nenhum jeito Ó Olha o que eu tenho que fazer aqui, ó Vou apertar O... Esque Ai, 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 ai Tô mal de arma ali, viu? A senal Eu vou pegar aqui, ó Eu vou vir Ele pediu proteia, né? Cadê proteia? Eu não tenho proteiazinha aqui? Hum... Tem aqui proteia, né? Ele pediu pra eu ir com a celtra Depois eu vou montar uma build, né? A celtrinha A secundária é horrível, né? Estugue, rapaz Eita, é uma horrível Essa aqui é ruim Esse... Isso aqui é pão de queijo Não sei pra nada, assim E... Peraí, qual foi a arma que pediu ali? Belezinha Ó, tá vendo aqui, ó Já foi com as bolinhas Pá, pá, pá Ah, tá A cian Vamos lá, cian de novo Esquipamento Arsenal, cian Cian Ah, cian é uma arma boa Pelo menos essa aqui vai ser boa Ela tá com forminha Certo? Vou ter que montar uma buildzinha bonitinha pra ela Tá, então você pode perceber aqui Que eu tô com as quatro Os quatro requisitos que ele pediu Ó Tá aqui, tá vendo? Proteia A celtra Bom, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu posso escolher o que eu quero, ó Uso de transferência Tá desativado Eu não posso usar o teno Beleza Ah, drenará dois de vida ao se mover Pode manter Reduzirá a munição restaurada Hum... Pode ser isso aqui, ó Certo? Pode perceber aqui, ó Uma vez que eu usei Tá? Vou desbloquear aqui Dois desses pontos aqui Vou perder É em trafa, né? Aí tem a chance de vir cinco coisinhas aqui Beleza? Acho que vou estar latindo Que perturba isso aqui, né? Aí o que eu vou fazer aqui, ó Ai, cachorrita Tá acabando o vídeo já? Você vem aqui... Peraí Nossa senhora Pode perceber aqui, ó Célula Netra Tá? O que tem aqui, ó Posso fazer mais só três vezes aqui Então duas missões Uma missão eu vou fazer lá em cima E tem a chance de vir cinco fragmentos de arconte Aconteceu isso aqui, tá? E sobra três pontos Que eu faço três missõezinhas aqui Show? Aproveitando também Pra finalizar o nosso vídeo aqui, ó Você vem aqui toda semana Você aproveita Vem aqui em cima Com o seu pássaro louco Cadê ele? Tá ali, ó Você tem um cristalzinho Que fragmento, desculpa A disposição aqui, ó Clica aqui nele, tá? E você tem aqui, ó Ver mercadorias Opa, tesouro brilhante, desculpa Tesouro brilhante Clica aqui Você tem aqui um vermelhinho Tá? Ele gasta reputação Comprei É um só por semana Agora se você quiser Ou você faz as missões Com Peixe louco lá embaixo Ou Quer ver, ó Você pode vir aqui, ó Você tem um sobrano voca? Clica aqui, ó No loide Troca o voca Com reputação E eu compro aqui, ó Vou dar isso aqui pra você Deixa eu dar pra você Dez desse E Um desse, ó Certo, ó Só que essa conta aqui Vai ser a dez Então tem vinte mil Vinte e um mil pontos Tá? Resgatar aqui Mas aí, ó O que eu faço? Aí, quando for mais tarde, né Hoje, às nove horas Reseta e eu compro o restante do ponto aqui Falou, gente? Então você viu que tem bastante Ficou interessante pra nossa alegria aí Tá? Então aproveitando aí Obrigado Por ter ficado até a finalzinha do vídeo E nossa livezinha Acontece a partir das oito horas No Warframe Lembrando que do meio-dia Essa semana aqui, propriamente, né Do meio-dia até Às seis da tarde Eu estou jogando The Force Descendentes Joguinho bacaninha também Falou, gente? Deixa o like no vídeo E precisa de um clã Discord, jogar junto Tem sorteio diário Então é só colar nossas lives aí A partir das oito horas No Warframe Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau!